Alô, bom dia! Nossa, tô até rouca aqui de susto, tudo que já aconteceu aqui hoje de manhã. Mas antes de te mostrar o que tá acontecendo aqui na nossa casa, logo cedo, eu vou te contar que quem compra o que não precisa, vai vender o que precisa, hein? Loro, o Loro é assim, por isso que eu tô fazendo essa abertura hoje. O Loro não veio hoje. Como o Loro não veio? O Loro não está. Após o bip, deixe seu recado. Presta atenção nisso, ó. Quem comprar o que não precisa, venderá o que precisa, entendeu, Loro Zé? Quer comprar o dinossauro? Não. Tá na promotion. Loro, acorda aí, Loro Zé. Não, eu tô acordado, mas eu tô fora disso aqui hoje. Bom, eu quero te contar que hoje é dia de trabalho, é uma quinta-feira. Não, Maria, não dá, isso é arriscadíssimo. Eu não ganho pra arriscar minha vida. 18 de agosto. Acorda, papagaio. Venha ver.